Música Meu nome é Silvana Roque, sou bióloga e diretora executiva da Terrimar. A Terrimar, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é uma ONG ambiental que existe na ilha de Santo Antão desde 2011 e trabalha principalmente na conservação das tartarugas marinhas. Mas nos últimos dois anos temos nos dedicado também ao trabalho com aves, com plantas endêmicas e outras espécies e habitats. A dedicação para proteger a natureza de Santo Antão também trouxe o Teximartium para o Pou-Valley, onde as moedas de plantas enfrentam a flora endêmica. No Pou-Valley, a inovação de Goya brings the endemic plant species Carix antoniensis on the brink of extinction. It is not native to Cape Verde, but finds suitable growing conditions in the habitat of Carix antoniensis and therefore supplants it. In addition to the endangered plant, local farmers are also suffering from the spread of the invasive cypergrass species Goya. A planta é Goya. Ela é da mergente no lugar d'água, mas ela é invisível. Não é planta que tem nenhum produto. Tem que se planta que a gente faze propria moda perda, mas isso é invadido. Não, não pode ser feito. A planta é a planta que se planta e a planta que se planta. A planta é a planta que se planta. A planta é a planta que se planta. The protection of Carix antoniensis can thus also contribute to food security in the region. Therefore, Teximart has identified the control of the invasive Goya as the first important measure for the conservation project. To secure Carix antoniensis in the long-term, Teximart is also working on so-called ex situ conservation. Sim, não pode ser feita. Não pode ser feita através do pão. Mas algumas feitas podem perder. Então, depois, deve ser feita direitamente com tudo o que vai levar para ficar na terra. E depois que a planta na terra vai cobrir não muito fundo, tem que ficar numa dimensão que sempre tem água. Não regaça e tudo dia. é possível ficar dentro de um recipiente durante o dia. Mas como não tem água, não tem que ficar em casa. Não tem que terminar. To support a small remaining population of Carix antoniensis, Teximart is planting the nursery-raised individuals into the restored habitats. I also had the honor of planting one of the rarest plants on earth in one of the habitats. The breathtaking landscape of the Torpo de Coroa Nature Park is characterized by a great variety of endemic plant species. But they are at risk. At the moment, farmers have the necessity to let their goats roam free to feed them properly. In addition, the high number of goats lead to overgrazing of the ecosystem, which results in desertification and erosion and threatens the endemic plants. The removal of the goats from the protected area would drastically reduce the fat factors to the endangered species, but would deprive the local community of its economic base and tradition. Teximar is working on a solution to protect the endemic species and at the same time improve the living conditions of the local communities instead of worsening them. A nossa estratégia para diminuir as cabras dentro do parque foi a criação desse campo de forragem, onde nós produzimos várias espécies de plantas forrageiras que serão doadas aos criadores que têm as cabras nos currais, de forma a mostrar que ter uma cabra encurralada traz mais benefícios não somente ao ambiente, mas também aos criadores, pois as cabras produzem mais e dão mais lucro para os criadores que têm cabras encurraladas do que aqueles que têm cabras soltas no parque. To grow the forrage in an adequate quality and quantity, the team of Teximar uses different strategies to save forta. Bom dia, a noite em Plano Alto Norte, a noite em um projeto de conservação de espécies endêmicas e a noite apresentado hoje ideias de captação da água e também de conservação de umidade no sol. Captação da água através do sistema de imprimibilização de plástico, de lona de plástico, a retenção da água de chuva e imprimibilização também de redução da evaporação da umidade através da cobertura morta no sol. É que nós utilizamos matéria orgânica também que é para cobrir o sol para evitar aquela umidade a evaporar mais facilmente e o que está dourando mais tempo de umidade para a terra e mais vida para a terra para poder garantir sobrevivência de espécies endêmicas. que é um projeto técnico do projeto de conservação de natura já está preparado, os agricultores ainda precisam ser convidados para mudar a forma de farmação de vivestock. Por esse motivo, Silvana Hock convidou os residentes do Parque Topo de Coroa Nature Park a uma reunião de comunidade. Os resultados da reunião foram muito bons, acima do esperado. Muitas pessoas participaram, parecem mais sensibilizados à questão das áreas protegidas e do trabalho que a Terra e Mar pretende fazer no Parque Topo de Coroa. Houve muita participação e muitas pessoas interessadas em abraçar o projeto e participar das nossas atividades. Durante meu trabalho em Santo Antão, eu não só me impressionava com as plantas fascinantes endêmicas, mas também com o projeto Teximar para proteger elas. De todas as impressões e observações, eu fui procurar uma solução holística para ambos os projetos para proteger a flora endêmica sobre as luas. Transcrição e Legendas ETC FILMES